Música Resultado da Libertadores e da Copa do Brasil, rodada do fim de semana, GP do Bahrein. Você confere agora as notícias do esporte. Música Ontem na Taça Libertadores, o Cruzeiro empatou com o Desportivo Itália em 2x2. Já o São Paulo venceu o Nacional do Paraguai por 2x0. Música Na Copa do Brasil, no sufoco, o Botafogo se classificou para a próxima fase depois de vencer o São Raimundo por 4x3. Música Na rodada do fim de semana do Carioca, no sábado, às 7h30 da noite, o Fluminense enfrenta o América. Já no domingo, tem Botafogo e Olaria às 5h da tarde e Clássico às 7h30 entre Vasco e Flamengo. Já no Paulista, no domingo, tem Santos e Palmeiras às 5h da tarde. No mesmo horário, o São Paulo enfrenta o Rio Branco e às 7h30 da noite, entram em campo, Corinthians e Santo André. Música Neste fim de semana, tem a primeira rodada da temporada 2010 da Fórmula 1. No Bahrein, 4 brasileiros entrarão na pista. Felipe Massa, Rubinho Barrichello, Bruno Sena e Lucas de Grassi. A corrida será no domingo, às 9h da manhã. Música E hoje tem o Universo. O time de Brasília entre quadra contra o Binas às 7h30 da noite. A partida será realizada no Ginásio da Acebe. Música E essas foram as principais notícias do esporte. Um bom final de semana e até segunda-feira. Música 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 Música